Galera, vocês acham mesmo que esse Sonic aqui é gigante? Olha só o tamanho desse Sonic Tapes perto desse daqui, gente, ele... Olha só a diferença, tipo, dá quase uns 20 Sonics desse daqui E olha só, olha o tamanho da boca dele, gente, olha isso daqui, ó Se ele quisesse, era só uma mordida, olha só isso, ó Ele só fazia isso daqui, ó Gente, olha isso, caberia esse Sonic... Eita! Não, meu personagem! Sai daqui, sai daqui! Nossa, gente, peraí, calma, eu preciso tirar, ele é muito grande Chega pra lá Como vocês podem ver, gente, a gente tem um rio aqui, um mar Por quê? O que a gente vai fazer? A gente vai ver qual desses dois Sonics consegue dar melhor, gente, vamos ver Eu acho que os dois vai afundar, vamos ver Bom, você deve estar se perguntando por que meu personagem aqui tá com uma bexiga Porque, gente, quantas bexigas dessa daqui será necessário pra fazer esse Sonic sair voando E quanto será que é necessário pra fazer esse daqui sair voando Porque se a gente vir aqui e colocar algumas bexigas nesse personagem Olha o que que acontece, gente, ele vai simplesmente sair voando, ó Eu vou colocar algumas aqui e vamos ver se ele vai sair voando Cadê? A gente precisa pegar um cabo, aí a gente pega, coloca aqui Aí coloca aqui, ó, vamos ver, gente Ele vai sair simplesmente voando e a gente vai ver ele indo pro espaço Vamos ver Foi Calma, eu vou aumentar um pouquinho de tamanho elas Porque eu acho que elas estão muito... Nossa, então pra gente conseguir fazer o Sonic Tapes voar A gente vai precisar colocar uma bexiga gigantesca Ó, vou colocar desse tamanho Olha isso, olha isso Ele tá quase Tá quase... Ó, 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 gente, ele tá saindo, ó Eu vou dar um pequeno impulso, ó Caraca, ele tá quase saindo Vamos lá, eu vou aumentar essa daqui Calma Ó, eu vou aumentar essa Vamos ver o que que acontece Calma Não Calma aí, gente Ó, eu vou aumentar essa daqui Deixar assim Ainda não Ainda não Vou aumentar essa daqui Deixa eu ver Gente, eu descobri o porquê O bracinho dele tava... Tava preso Calma, ó Vou colocar algumas aqui E eu acho que só uma grande Conseguiria fazer ele voar, gente Só uma grande Mas eu vou colocar duas Vou colocar uma Cadê? Aí eu vou colocar essa outra aqui também Pronto, galera Ó, eu deixei duas grandes Agora a gente vem aqui Coloca aqui E aqui Agora eu acho que vai Vamos ver Olha Quase Quase Tá quase Calma, acho que mais uma só A gente consegue Deixa eu aumentar o tamanho dela Ó, eu vou deixar ela bem grande Assim Eu acho que agora vai Gente, eu acho que pro Sonic Tapes voar A gente vai precisar de pelo menos umas quatro Vamos ver Aqui Ó Olha isso, gente O Sonic Tapes tá olhando tipo O que que tá acontecendo? Olha isso, gente Ele tá voando Nossa, ele vai parar dentro da boca do... Não Ele vai parar dentro da boca do Sonic Tapes Gigante Calma, gente Ó, ó o Sonic Tapes Ó, ó o Sonic Tapes Nossa, olha ele até Ó, ó o Sonic Tapes Roar É meu personagem Tá doido o Sonic Tapes? Para com isso Gente, lembrando Ó, ele tá descendo ali Nossa, ele gritando Pronto Ele parou ali Lembrando que esse vídeo aqui Ele só vai dar certo Depois que vocês deixarem muito like aqui do vídeo E comentar quantos que é Três vezes o sete, gente Corre aí nos comentários e comenta Eu quero ver quem vai acertar Três vezes o sete É muito difícil Eu quero só ver quem vai acertar Mas agora Vamos tentar fazer Esse Sonic Tapes aqui voar Vamos ver quantos Quantas bexigas é necessários Para fazer ele voar Só que antes Eu quero jogar alguma coisa Aqui dentro da boquinha Do Sonic Tapes É gigantesco O que que a gente poderia jogar? Ó, a gente tem um monte de opção De coisa Que a gente tem isso daqui, ó Que é muito forte Ixi, calma Peguei o negócio errado Ó, a gente tem isso daqui Que se a gente jogar Alguma coisa em cima dele Olha aqui o que que acontece É muito forte O meu personagem sumiu Cadê? Cadê o outro Sonic, gente? Olha isso Ele salvou Caraca, ele salvou A gente tem esse daqui Vamos começar com esse daqui, então Vamos pegar esse daqui, ó E jogar nele Toma Caraca Ele caiu Gente, ele é muito fraco Calma Eu vou tentar de novo Toma De novo Toma Calma, gente Eu vou tentar de novo Mais um Olha o jeito que caiu Ficou tudo bugado Peraí Eu vou jogar mais algumas coisinhas Aqui em cima Não Essa não Olha, tá saindo Fogo Essa não Calma, peraí Calma, peraí, gente Olha isso Calma, calma, calma Vou jogar algumas coisinhas Aqui em cima Só pra ajudar ele Calma aí Ele acha bisbo Que ele é forte, gente Olha isso Nossa, olha os dentes dele, gente Que ficou Olha isso Não dá nem pra ver Vamos tentar jogar ele na água Aqui pra ver o que que acontece Vem cá, o Sonic Tapes Vem aqui Vem aqui Gente, lembrando, ó Tem que comentar aqui nos comentários Quantos que é 3x7? Era 3x7 que eu tinha falado Eu nem lembro Quem acertar vai estar ganhando o coraçãozinho Ó Saiu voando Que que é isso Olha, gente Ah, ele flutou, ó Ele fica boiando Qualquer coisa a gente coloca um peso nele depois Só pra ver se Se ele vai coisar Se ele vai boiar ou não Eu acho que não Eu acho que ele vai descer Tá, vamos pegar esse Sonic aqui Vou colocar ele aqui E vamos agora ver quantas bichinhas É necessário pra fazer ele sair voando lá pro espaço Mas antes Eu vou colocar o meu personagem aqui Só pra vocês terem uma noção Do tamanho, gente Esse personagem Olha isso Meu personagem é pequenininho Olha o tamanhozinho do meu personagem Perto Do Sonic Tapes Olha isso Meu personagem bem aqui E o Sonic Tapes gigante Vamos ver Será que o meu personagem consegue entrar lá dentro da boca dele? Vamos ver Calma Deixa eu vir aqui Vou colocar ele aqui, ó Ele ficou dentro da boca dele É porque o Sonic Tapes gigante não percebeu Mas se ele percebesse Eu só ia fazer isso aqui, ó Opa Calma Calma, personagem Calma Tá, gente Deixa eu tirar meu personagem daqui Não Não É muito alto Nossa, ainda bem que eu pausei o jogo bem na hora, gente Deixa eu colocar meu personagem aqui assim Não adiantou nada Não adiantou nada Tá, fica aí, personagem Tá, vamos lá Vamos colocar algumas bexigas aqui Pra gente ver quantas serão necessárias Pra fazer ele sair voando Eu vou começar aqui Vamos ver a cabeça dele Eu acho que É porque ele é gigante, né, gente Então A gente teria que colocar um monte de bexigas Mas antes eu vou colocar uma gigante Ó, vamos ver Eu vou deixar uma bem gigante Teria que ser muito maior que ele, gente Porque ele é muito pesado Ó Eu vou colocar uma bem gigantesca Uma gigantesca Será que uma desse tamanho Aguenta subir ele? Vamos ver Aí eu vou pegar uma corda Pode ser qualquer cabo aqui, eu acho Tá Aí eu coloco aqui Foi Ó Tá levantando ele Tá Uma Gente, uma só Eu achei que ia precisar do monte Mas enquanto isso O meu personagem Ele vai bolar um plano O que ele vai fazer Vocês sabiam que aquela bexiga lá Ela estoura fácil, né? Então se meu personagem tiver Com aquela varinha mágica E o Sonic tempo estiver lá em cima E a gente, sei lá Jogar o feitiço naquela bexiga O que vai acontecer? Ele vai cair Então vamos ver Eu vou até aproveitar Pra pegar aqui Cadê? Deixa eu procurar aqui Eu vou colocar essa Cadê? Deixa eu ver Essa daqui, ó Essa varinha mágica Aí a gente coloca na mãozinha dele Calma Vixe, peraí A gente pega a mãozinha dele Pronto Aí vem aqui Cadê? Onde que tá, gente? Cadê a opção? Pronto Vixe, a varinha caiu Ó, ele tá subindo Ele tá subindo Cadê a varinha mágica? Cadê a varinha mágica? Ó, vamos ver Será que a gente vai conseguir acertar? Será que a gente vai conseguir acertar? Foi Passou do lado Foi Foi Ó, tá passando Acertou Estourou Ele vai cair no rio Ele vai cair no mar Caraca, gente Ele caiu no mar Olha Ó, ó Gente, ele é tão grande Que isso daqui, ó É o fundo do mar E olha isso, ó Ele tá descendo Ele tá descendo Pro fundo do mar, gente Olha isso Eu quero fazer um teste Será que a gente consegue Abrir a boca dele No máximo? Vamos ver Cadê, ó Vou colocar ele aqui Vou colocar ele bem aqui E eu quero tentar Abrir a boca dele no máximo Pra ver se cabe um carro Lá dentro Será que cabe? Deixa eu ver, ó Vou tentar colocar a boca dele Aqui assim, ó Eu vou tentar Deitar ele aqui Pronto Aí Eu vou pegar um carro Eu vou tentar entrar Com o carro lá dentro O que será que vai acontecer? Vamos ver Vou pegar esse carro aqui Calma Ixi Pera aí Pera aí Calma aí Pronto Vou deixar Vou deixar ele Acabou O que é que é assim Pronto Agora O que a gente precisa fazer? A gente precisa Colocar ele no chão, né? Pra ele não sair Pronto Aí o carro tá aqui A gente precisa colocar uma rampinha Pra ele vir e rampar O que que poderia ser a rampa? Deixa eu ver A rampa pode ser Calma Deixa eu ver Isso daqui Vixe, muito pequeno Calma A gente precisa de uma rampa maior Isso Aí Pronto A gente deixa isso daqui assim Aí quando o carro vir Ele vai rampar aqui E vai parar dentro da boca Do Sonic Tapes gigante Lembrando, gente Quem aí acertou Quanto que é 3 vezes o 7? Acho que eu já tô falando tudo errado A tabuada aqui Mas quem acertar, gente Vai tá ganhando um coraçãozinho E tem que deixar muito like aqui do vídeo também Tá, vamos lá Deixa eu afastar um pouco o carro Pra ele pegar mais velocidade, né? Quem aí Ixi, eu arranquei a porta do carro, gente Que que é isso? Eu arranquei a porta do carro Tá, eu vou pegar um carro mais rápido Deixa eu ver Eu vou pegar Vamos ver esse daqui Ó, é um Jeep Bom, parece ser um Jeep, né? Tá, eu vou colocar ele um pouquinho mais pra trás Pra ele pegar a velocidade Vai Ligou Foi Foi, gente Foi Foi, 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 foi Quase Ele quase entrou dentro da boca do Sonic Tapes De novo, de novo, de novo Vamos lá, de novo, gente De novo Foi Foi, 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 foi Ele entrou Ah, ele entra e sai Tá Agora vamos tentar jogar um personagem lá dentro Vamos ver Eu vou tentar jogar Esse daqui Eu vou colocar Eu vou jogar Foi Ele jogou ele pra fora de volta Nossa Como que aquele carro entrou ali dentro? Gente, como que aquele carro entrou ali dentro? Sendo que eu nem tinha jogado ele lá Como que aquele carro Entrou ali dentro? É impossível Calma Toma Nossa Gente Gente, olha O carro foi parado do outro lado Mas, gente, vocês viram o carro Ele tinha entrado dentro da boca dele Tá, deixa eu jogar Vai lá Vai lá pra dentro, vai Ixi, gente Sumiu Cadê? Onde foi parar? Sumiu Ele sumiu Tá, de novo Vai lá Três, dois, um Ih, ele correndo Olha, ele tentando correr Não vai correr, não Volta aqui É, quase, gente De novo Vamos lá Pronto Agora sim Agora foi parar lá dentro Mas eu quero jogar mais algumas coisinhas lá dentro Sei lá Dá pra gente brincar com Opa Olha só isso daqui, gente Olha isso Vou jogar algumas lá dentro Vou jogar algumas lá dentro Gente, ele engoliu Não era pra você ter engolido isso não Não vai te fazer muito bem não, Sonic Caraca Ele fica todo bugado Todo bugado Gente, a gente também tem esse Sonic aqui, ó Esse daqui, pra quem não sabe É o Sonic É o Sonic X Esse daqui não é muito forte Tanto é, gente Que, olha só isso Ele não é tão grande assim É, ele é um pouquinho grande, gente Ó, mas se ele quisesse, ó Ró Ih, ele não consegue agachar Ó, ó o personagem correndo Ó o personagem correndo, gente Ó Ró Ah, ele tá com medo Olha isso, ele tá com medo do Sonic Calma personagem Ele não vai fazer nada não Esse Sonic aqui é medroso Ele com medo, ele não tá conseguindo levantar gente Ele não tá conseguindo levantar Calma Sonic, fica tranquilo Ô, sai daqui Vai pra lá, você acha que eu tenho medo de você? Sai, sai, sai daqui Sai daqui, sai daqui, sai, ué Ué, por que que meu personagem Oxe gente, o que que aconteceu? Eu não tinha feito nada Personagem meio doido Tá, vamos ver, será que esse Sonic Versus o Titan Sonic Ó gente Vamos ver, eu vou chamar esse daqui de Titan Sonic Olha só O tamanho, será que ele consegue engolir ele? Vamos ver Nossa, ele engoliria ele tranquilamente Ó, olha isso, ó Ele caberia dentro da boca dele tranquilamente Ó Ele tá errando Consegui Ó, 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 ele vai engolir Vai engolir Vai engolir, vai engolir o Sonic Gente, olha isso Ele tá sofrendo pra engolir Caraca Tá, ele quase conseguiu Vixe, ele sai nadando Saiu bugando o jogo Tá de bugadeira E esse daqui, pelo que eu percebi Ele não cai deitado Ele só fica caindo em pé Vai entender esses personagens Gente, tudo bugadinho Tá, calma Eu quero brincar um pouquinho também com esse daqui Cadê? Tem isso daqui, ó Tem essa TNT Ah, é, vai ficar tudo bugadinho Então, toma Ah, é, vai ficar tudo bugado Vai ficar tudo bugadinho Então, toma Vixe Toma Eita Eita, gente Cadê? Olha Olha a altura que ele subiu Ele voou muito alto Ok, caiu ali Isso mesmo Voou mesmo Agora Vixe Agora, vamos ver Eu vou tentar fazer isso com o Com esse Sonic aqui, ó Vou tentar colocar um monte de TNT Na boca dele pra ver o que vai acontecer Vamos ver Eu vou pegar um monte, ó Vamos ver Eu vou pegar essa daqui E vou colocar um monte, ó Vou encher Olha o tanto, gente Olha o tanto Imagina o que vai acontecer Quando a gente apertar o botão E imagina o que vai acontecer Eu vou colocar um monte Um monte mesmo E aí, eu vou colocar um botãozinho, gente Pra quando eu apertar ele Ativar E quando ativar A gente sabe o que vai acontecer com ele Tá, eu vou colocar um monte, ó Olha o tanto Olha o tanto Ixi, tá pesando Gente, tá pesando Ele tá caindo pra frente, ó Acho que tá bom, né? Tá Aí agora a gente precisa colocar um botãozinho aqui O que a gente vai fazer? A gente vem aqui Aí a gente pega Cadê? A gente pega Cadê, cadê? Tem isso daqui Tá Aí a gente coloca aqui Aí a gente precisa Vou colocar o número 2 Vixe, não quer ir? Gente, o jogo bugou Calma aí, gente O jogo bugou Ué, gente O jogo bugou Não, o jogo não faz isso, não Calma aí, gente Eu tô aqui tentando resolver Calma, já sei Ah, tá Consegui Consegui nada O botão do mouse sumiu Tá vendo? Ó, ele não tá no mapa Bom, eu vou tentar consertar aqui Bom, gente Eu tô de volta aqui no jogo O jogo tinha bugado Acontece Tá, de brincadeira Mas agora O que eu vou fazer? Eu vou trocar Eu não vou usar essa TNT aqui Agora eu vou usar essa daqui, ó Que eu acho que é mais forte Olha o tamanho Eita Mas aí é um pouco pesado, né? Tipo Ó, é muito pesado Ela coisou sozinha Nem esperou Gente, ela nem esperou Calma, peraí Eu já sei Eu vou colocar Gente, esse personagem Ele é tão grande Que o mapa Parece até pequeno Calma Vixe, cadê? Cadê? Achei Pronto Achei, gente Tá, ok Deixa eu ver Tem esse negócio aqui Calma É esse daqui, ó Ele evaporiza Tudo que tá por perto Vamos ver se funciona Com esse Sonic Ah, ó Mais ou menos Mas faz um Dá pra fazer um estrago Tá, ok Não, mas eu vou usar Esse daqui, ó Que era aquele Que a gente tava usando Vou colocar um monte Vou colocar bem aqui dentro Porque aquela hora Começou a pesar E ele começou a cair Ó, vou colocar um monte Um monte Não tô nem aí Ô Sonic Tapes Eu não tô nem aí Tá, coloquei um monte Quer ver? Vai começar a pesar Acho que tá bom, né? Senão vai começar a pesar E ele vai começar A cair pra frente Tá Agora, o que a gente faz? Como aquele botão lá Tinha bugado Eu vou ter que pegar o outro Eu vou pegar esse daqui, ó Que isso daqui Quando a gente apertar o botão O que vai acontecer? A gente consegue ativar ele A distância Ó, eu vou ficar um pouquinho Longe dele Eu vou colocar o meu personagem Bem aqui, ó Cadê meu personagem? Ó, eu vou colocar O meu personagem bem aqui E aí quando ele apertar Esse botão aqui, ó Cadê? Quando ele apertar Esse botão aqui Vai simplesmente Acabar Com o Sonic Tapes Titã, gente Ó, eu vou apertar Eu vou apertar, gente Vixe Calma, peraí Aí, foi Pronto Vamos lá, gente Eu vou apertar Três Dois Um e Caraca Nossa, até meu personagem salvou Caraca Olha isso, gente O personagem simplesmente bugou É muito forte isso daqui Vocês não tem noção, gente Olha, vixe O personagem simplesmente Ficou todo bugado no mapa Todo bugado, gente Todo bugadinho A gente não viu Esse daqui, né A gente não colocou Esse daqui pra ir pro espaço Ou colocou Não, acho que não, né Vamos tentar colocar Esse daqui pra ir pro espaço Também, gente Vamos ver o que acontece Ó, vou colocar Eu acho que só uma Só Só uma bexiga É o suficiente É porque Eu acho que depende Do tamanho Ó, eu vou deixar ela Bem gigante Pra mandar ele pro espaço Pra ele nunca mais Voltar aqui Tá Ok, eu acho que Uma só é suficiente Vou colocar aqui Foi Ó, olha Gente, esse daqui é pesado Ó, vou dar uma ajudinha Ó, ele é muito pesado Deixa eu aumentar Ah, é, gente Conforme a gente vai aumentando Ó Ó, tá subindo Tá subindo Bem devagarzinho Mas tá subindo Mas é óbvio Que quando tiver chegando Lá em cima Eu não vou deixar É óbvio Que eu vou pegar A varinha mágica Eita Gente Gente, não fui eu Ele coisou sozinho Não fui eu que apertei Não fui eu que tinha apertado Ele simplesmente Foi Sozinho Gente Caraca Ele tinha ido Simplesmente Sozinho Tá, deixa eu pegar aqui O O Shin, Sonic, Titã É, gente É cada nome Que esses personagens tem O que será que acontece Se a gente colocar isso aqui Em cima dele Nossa Nossa, olha isso É muito pesado Ele não consegue nem ficar em pé Ele é fraquinho, gente Esse Sonic aqui Ele é muito fraquinho Vou colocar mais um Pronto Vou colocar mais um Gente, ele é muito fraquinho Como que pode ser tão fraquinho Esse Sonic? Como que pode? É muito fraco É muito fraco Tá, mas eu não tô nem aí Porque sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar um personagem Gente, olha isso Olha a diferença Nossa, ele fica com medo Ó, o personagem tá tremendo Tadinho, gente Calma, personagem Não fique assim Sabe por quê? Porque você vai entrar lá Dentro da boca dele Isso mesmo Você vai entrar dentro da boca dele Tadinho, gente Olha os espelho que ele tá Eu vou colocar vários personagens aqui dentro Vamos ver o que acontece Vou colocar vários personagens E aí, junto com esses personagens A gente pode colocar alguma coisinha aqui Três Dois Um E Foi É, eu acho que não foi uma boa ideia eu ter jogado Tá, vamos ver Eu vou jogar outro Caraca, os personagens saíram Os personagens saíram Tudo Ó, ó O Sangue de tapes bugado Voou também, ó Foi parar do outro lado do mapa Bom, gente Esse daqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Coi, vai lá assistir esse vídeo aqui Vejo vocês no próximo vídeo Fui